A MAUA leva jogo também a sério. Nós conseguimos separar aí nessas profissões em duas principais, desenvolvimento de jogos ou esportes eletrônicos. Pensando em Brasil, a realidade em mercado de games é principalmente desenvolvimento de jogos indies, que são jogos independentes, ou seja, de estúdios menores, estúdios independentes. Se você dá uma passada na BGS, Brasil Game Show, tem uma ala de estúdios independentes brasileiros que estão desenvolvendo jogos incríveis. E eles têm todos, possuem a mesma história, o mesmo background. São amigos que possuem conhecimentos complementares e que decidiram se juntar e desenvolver o jogo. Aqui na MAUA, a gente desenvolveu e criou um conjunto de atividades extracurriculares pensando em integrar e possibilitar que pessoas com competências diferentes possam se encontrar. Então, você precisa de um programador, você precisa de um designer, de um artista, de alguém que consiga criar a economia interna ou pensar em como comercializar esse jogo. Então, aqui na MAUA, você encontra esse ambiente e nós incentivamos isso. Além de uma grande infraestrutura pensada para desenvolvimento de jogos, nós também temos essas atividades onde nós ensinamos em desenvolvimento de jogos, mas, principalmente, nós incentivamos essa integração. Nesses grupos, possuímos alunos do design, com direção de arte, level design, modelagem de todo o jogo. A equipe, o pessoal de administração, eles criam a economia interna, balanceamento interno de economia dentro do jogo e também a forma com que ele será comercializado. O pessoal de engenharia vem com a parte mais técnica, com o desenvolvimento, com a programação, mecânica, física e é um grupo muito legal de se trabalhar, é um grupo multidisciplinar e a gente espera que, a partir disso daí, esses alunos, esses amigos, possam começar a criar os seus próprios jogos, criem os seus próprios estúdios e tenho certeza que, em algum tempo, a gente vai começar a ouvir falar de pequenos estúdios de desenvolvimento de games que nasceram aqui, dentro da Mauá. Então, se você se interessa por jogos, se você é apaixonado por jogos, nós oferecemos a possibilidade de você se formar com um curso com carimbo da Mauá, seja engenharia, administração ou design, com a possibilidade de trabalhar com outros apaixonados por jogos e aí, quem sabe, criar os seus próprios jogos, criar o seu próprio estúdio e fazer disso uma carreira.